Bem pessoal, infelizmente trago-vos uma triste notícia. Perdemos mais uma grande estrela do teatro, uma grande estrela da televisão. Trata-se da atriz Eunice Munhoz, que morreu hoje aos 93 anos de idade. A estrela do teatro falece então aos 93 anos no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa. Tinha 93 anos de idade e 80 anos de carreira. A atriz Eunice Munhoz morreu esta sexta-feira e a informação foi dada à Agência Lusa pelo filho da atriz. A considerada dama do teatro português, com oito décadas de carreira completas em novembro, partilhava ultimamente o palco com a neta Lídia Munhoz na peça A Margem do Tempo. Nascida na Amareleja, em 1928, Eunice Munhoz teve uma carreira brilhante no teatro e passou também pela televisão. Ganhou dezenas de prémios e em abril de 2021, Eunice Munhoz foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Gran Cruz da Ordem Militar de São Lago da Espada. Agradeço sobretudo a vocês, ao público que me acarinhou, que me apaldiu desde que comecei, até agora que comemora os meus 80 anos de carreira. Referiu a estrela dos palcos na comemoração dos 80 anos de carreira. Este canal lamenta a morte da atriz, desejo a maior força para a família, para os amigos, para aqueles que a conheceram, para os fãs, para todos aqueles que partilharam um pouco do grande talento e do carinho de Eunice Munhoz. É isto, pessoal. Até o próximo vídeo.